Olá, aqui é a Márcia da Play2Learn Jogos Educativos e eu estou gravando uma série de vídeos bem curtinhos para falar sobre todos os benefícios dos jogos educativos, as habilidades que os jogos ajudam a desenvolver em nossos alunos. Então, eu vou destacar com essa série de vídeos todos os pontos positivos. Então, você professor, professora que ainda tem dúvidas, se tem dúvidas sobre o poder dos jogos na sala de aula, eu espero que depois dessa série de vídeos, essas dúvidas se dissipem. Eu normalmente falo com professores de língua inglesa, mas eu gostaria de salientar que os jogos podem ser incluídos em todas as aulas. As aulas de português, de matemática, de história, de geografia, de educação física, claro, e assim por diante. Então, vamos lá. O primeiro benefício é que o jogo, ele tem o poder de expor o seu aluno a diversas situações. Então, ora, ele está num papel, vamos dizer assim, em que ele tem que fazer uma negociação, ou ele vai ter que resolver um problema, ou ele vai ter que ter uma solução bem rápida e pensar bem rápido para defender o time dele. Então, o jogo expõe o aluno a diversas situações que normalmente, no exercício de completar as lacunas, você não teria de maneira nenhuma. Esse é o primeiro. O segundo benefício é que o jogo, ele cria contextos para que o seu aluno use a língua de maneira significativa. Muitas vezes, os nossos alunos têm que interpretar papéis, né? E muitos deles não se sentem confortáveis no faz de conta. Mas, com o jogo, ele tem que realmente usar a língua de uma maneira significativa. Ele tem um objetivo real para usar a língua inglesa na sala de aula. O terceiro objetivo, super importante, é que o jogo, ele diminui o nível de estresse. E a gente sabe que, toda vez que eu diminuo o nível de estresse, que o meu aluno vai ficar mais relaxado, mais à vontade na aula, a possibilidade de aprender aumenta muito mais. Quando a gente diz que tem, que trouxe o jogo, que na aula, que em determinada aula vai ter um jogo, o nosso aluno parece que muda uma chavinha na cabeça dele e ele não mais vê como exercício a ser feito, mas sim como prazer. E aí, o aprendizado tem muito mais a possibilidade de acontecer. A quarta dica é que os alunos, é que os jogos contribuem para que os alunos tenham uma atitude muito mais positiva na aula. E eles vão prestar mais atenção, porque o jogo é uma competição e existe alguma coisa dentro do ser humano que faz com que ele queira ganhar as competições, vencer. Então, ele vai prestar muito mais atenção quando for um jogo do que completar um simples exercício que não está tendo nada em troca, vamos dizer assim. Então, os jogos contribuem para que os alunos tenham uma participação mais positiva, mais efetiva nas aulas. E também, a gente percebe que tem menos ausências. Se você começa a usar jogos continuamente, aquela aula se torna muito mais prazerosa e com muito aprendizado também. Vamos destacar isso. E o quinto item é que os jogos trazem mais diversidade para a sala de aula. Diversidade no sentido de exercícios diferentes, exercícios que não vão ser tão repetitivos e que o seu aluno vai poder olhar para eles de uma maneira muito mais prazerosa, que vai ter competição. Ele vai poder se comunicar com seus colegas em inglês. Então, os jogos são alguns dos benefícios, tem muitos outros. Então, eu vou rapidamente falar, recapitular. Exponha os alunos a diversas situações, cria um contexto para usar a língua de maneira significativa, diminui o nível de estresse, contribui para que os alunos tenham uma atitude mais positiva na aula de inglês e também trazem diversidade para a sala de aula. E aí, professor? Vamos colocar mais jogos na rotina dos seus alunos? Dá uma olhada lá no nosso canal, que tem muitas sugestões. E nós também temos um e-book com 30 jogos. Esse e-book é totalmente gratuito. Está na link da bio do Instagram. Lá também tem outros materiais gratuitos que a Play2Learning disponibiliza para vocês com o intuito de ajudar o professor a colocar mais jogos na sua rotina, no seu dia a dia. Então, se você quiser conhecer os jogos da Play2Learning, o nosso site é play2learning.com.br.